O repertório mais apaixonado do Brasil E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto que eu amo você Alô, Anderson, Master Drive O pen drive dos artistas Alô, Raio do Safadinho Tamo junto Alô, Anderson, cantor Essa daqui é pra tomar uma na beira do açúcar, viu? Comendo baiãozinho com peixe E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto que eu amo você Amo você Amo você, quero te ter